A primeira linha desenhada por uma pessoa, esse primeiro fato físico produzido orientou com seu impulso o caráter do resultado final, estabeleceu uma delimitação inicial que encadeou outras delimitações, reduziu as infinitas possibilidades de ação a possibilidades incontáveis ainda, porém não mais infinitas, e à medida que o trabalho prosseguia, que se acumulavam os fatos físicos, cada vez mais as delimitações se produziam, você tem infinito sempre, mas você vai sendo delimitado pelas linhas e pelos elementos que você coloca no plano pictórico, eu faço uma linha aqui, tinha um plano aqui todo inteiro, aí eu faço uma linha aqui no meio, eu tenho o plano todo dividido para cima e para baixo por essa linha, essa linha ela delimitou, porém ainda são infinitas as possibilidades, aí eu faço uma diagonal, aí eu delimitei outra vez, eu estou criando delimitações, quando eu vou, tem uma hora que eu vou estar quase que, não tem mais o que fazer quase, por isso que você vai depois para o pequeno, para o detalhe, para a coisinha, você vai compondo nos detalhes e vendo o todo, o tempo todo, entendeu, tem uma hora que você fala, acho que aqui não dá mais para mexer, ou você terminou, ou você fez uma coisa que você não gostou e aí é o que ela diz, rádio, papel, começa de novo, ou então guarda e fala, esse aqui não está aprovado, o que importa é a composição, ela vai se, é um processo maravilhoso. Em outras palavras, a primeira linha desenhada por uma pessoa, esse primeiro fato físico produzido orientou com seu impulso o caráter do resultado final, é isso aí, estabeleceu uma delimitação inicial que encadeou outras delimitações, reduziu as infinitas possibilidades de ação, a possibilidades incontáveis ainda, porém não mais infinitas, e à medida que o trabalho prosseguia, que se acumulavam os fatos físicos, cada vez mais as delimitações se produziam seletivamente, qualificavam-se reciprocamente, temos nessa seletividade um princípio básico na expressão artística. Amém. 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 Amém.